A hora da previsão do tempo aqui no JG, com os destaques desse finalzinho da semana. Então vamos dar boa noite para o Felipe Vidal, já está por aqui. Pelo visto, o sol veio até mais cedo aqui para a capital paulista. Boa noite, gente, e para você aí. Pois é, Fê, veio e veio para ficar nos próximos dias. O ar seco ganha força e já dá uma cara diferente do que a gente viu no início da semana. A tarde de quinta foi a mais fria do mês até agora. Fez 18,1 graus. A gente vai terminando julho com a sensação de ter vivido de tudo, né? Teve máxima de 28,6 graus, seis acima da média e logo depois mínima de 9,8 graus. Três abaixo do esperado. Já digo que até domingo os dias tem o estilo do inverno. Manhãs mais geladas e as temperaturas subindo à tarde. Na sexta, de 13 a 22 graus. Sábado, 12 a 24. No domingo, 11 a 25. A semana começa com céu limpo na capital. Pancadas isoladas no litoral paulista na sexta-feira. Mas as instabilidades logo passam e o fim de semana é de tempo firme. Máxima amanhã de 29 em Arassatuba e Presidente Prudente. Na segunda, ultrapassa os 30. E no Panorama pelo Brasil, já pegando esse gancho aí dos 30 graus, onde faz calor amanhã, Felipe? Já fazendo o link, segue no Centro Norte, Lu. Eu mostro agora no mapa. Para o Mato Grosso, Tocantins e Goiás, alerta de baixa umidade. Faz 35 em Cuiabá, 30 em Goiânia, 32 em Palmas. 36 em Manaus, Belém, 33. Na noite de quarta, teve chuva forte na capital paraense. Em uma hora, o IMET registrou quase 32 milímetros de precipitação. No aeroporto de Belém, a rajada de vento chegou a 68 quilômetros por hora. Ainda tem previsão de chuva nas bordas do país. As pancadas seguem lá no norte. Atenção também no litoral da Bahia. Os próximos dias têm instabilidades. A chuva segue na costa até o Rio Grande do Norte. Além disso, aviso de ventos mais fortes em todo o Nordeste. De olho no Sul agora. Mínimas acima dos 10. Curitiba, 12. Floripa, 16. Porto Alegre, 13. Temperatura mais agradável agora do que os 4,6 graus do dia 15. 5 graus abaixo da média mínima do mês. No outro extremo, a maior máxima até agora foi de 27,4 na capital gaúcha. Número que pode ser superado no fim de semana. Amanhã eu conto mais. Vamos ver se eu já digo nessa, Márcio. Até lá. E haja saúde para essas variações, né, Felipe? Pois é, Lula. Obrigada, viu? Boa noite. Até amanhã, Felipe. Até.